Recado especial para você que está construindo, reformando e precisa de barras de proteção. Ou barras de proteção ou corrimão, não é isso, Daniela? Isso mesmo. Elegance, corrimão e parapeito. Aqui é o endereço certo. Por quê? Aqui você pode ter barras de proteção em alumínio, aço inox e ferro. Está vendo só? Infinidade de possibilidades e modelos para você. Você que é arquiteto, você de repente está coordenando a obra, está conduzindo tudo, vem para cá, conversa com eles. Pode ligar e marcar um orçamento, não é isso? Sim, claro. Traz o seu projeto, eles analisam. Olha a variedade que você tem de possibilidades aqui na Elegance, Corrimão e Parapeito. O lugar ideal. Eles são especialistas para cuidar da sua obra, do seu projeto. Tudo que você pensar em barras de proteção, Corrimão e Parapeito está aqui para atender você. O endereço é super fácil, né, Daniela? Avenida México? Isso, no número 418, aqui no Jardim América. Jardim América. Se eu quiser ligar... 3215-2922. 3215-2922. Pensou em barras de proteção, Corrimão, é onde? Na Elegance Corrimão. O que você está fazendo? Corre para cá. O que você está fazendo? 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 Legenda Adriana Zanotto